Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção do mundo Monterrubro para o The Sims 3. Hoje vamos fazer mais dois lotes, a pista de treinamento e a hípica da expansão Pets. E sim, esses são mais dois lotes opcionais do mundo. Quer dizer, a versão com apenas o jogo base vai receber esses dois lotes vazios. Já a versão com a expansão Pets vai receber esses dois lotes prontos. Vou usar os dois lotes que vêm no jogo mesmo, mas duas versões menores. Eu poderia deixá-los em terrenos menores, mas não achei necessidade disso porque eles ficam na área rural. E aqui temos muito espaço, diferente dos lotes que fizemos anteriormente, que foram o Corpo de Bombeiros e o Centrinho Comercial. Esses dois precisavam ficar no centro e lá temos muito menos espaço. Mesmo assim, vou ter um certo trabalho com eles, porque quero deixá-los com a cara de Monterrubro. E já de cara temos um problema, que é o telhado da hípica. Eu decidi não fazer um recolor do Reptiholi. Decidi usar o telhado do jogo mesmo, assim como fiz no mausoléu do cemitério. Para isso, eu preciso construir uma casca ao redor do Reptiholi e colocar e ajustar o telhado. Como vocês podem ver, isso me dá bastante trabalho, mais do que eu pensava que daria. Me conta, você já viu os vídeos dos lotes que eu falei? O cemitério, o Corpo de Bombeiros e o Centrinho Comercial? Todos eles estão na playlist de construção de Monterrubro. Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo e também na página inicial do canal. Se puder, passa lá e se inscreva! Queria me desculpar também por não ter gravado o áudio no último vídeo de The Sims 2. Estava muito cansada e com dor de cabeça. Não iria conseguir gravar. E como não quero deixar vocês sem vídeo, nem perder a frequência aqui do canal, resolvi postar o vídeo sem a narração mesmo. Quando isso acontece, pode saber que é porque eu realmente não consegui. E não é por relaxo. Já coloco as primeiras partes do telhado. Percebi que a altura e o formato não batiam com as que temos no jogo. Então, no primeiro momento, penso em deixar essa parte e colocar outra por cima. Mas logo percebo que isso não vai dar certo. Então, já começo fazendo alterações e vamos acabar perdendo alguns detalhes do telhado original. Tudo isso para manter o padrão do mundo, que é todas as construções com essa cor de telhado, terra-cota. Também percebi que não conseguia manter as janelas dormer, porque as paredes não batem com a posição delas. E também porque algumas janelas foram engolidas pelo telhado. Então, eu preciso fazer novas janelas em cima dessas. Por falar nisso, eu já ensinei a fazer janelas assim nos telhados. Inclusive, já ensinei a fazer várias coisas nos telhados. Em breve, vamos retomar os tutoriais com mais vídeos. Se você ainda não viu a playlist, vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Nas janelas laterais, eu resolvi fazer uma janela maior. Assim, conseguiria abrigar as duas, já que vai ser diferente. Então, vamos tentar deixar mais agradável. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro saber o que vocês estão achando no mundo. Eu testo vários tipos de telhado e acabo deixando o mesmo que eu coloquei na frente. E não é o ideal, mas foi o que se adaptou melhor aqui. Ultimamente, tenho percebido que as visualizações dos vídeos de Monte Rubro estão diminuindo. Isso me deixa muito triste e preocupada. Porque quando vocês comentam, dizem que gostam, então eu fico um pouco perdida. Se você tem alguma sugestão para melhorar esses vídeos, eu estou aberta a críticas construtivas. Mas, por favor, sejam educados. Quem aqui está com saudades de Alpine Way? É o outro mundo que estamos construindo. Mas, eu estou usando todas as expansões. Lá, o clima não é rural. É algo mais frio como Alasca ou Sul da América. Pergunto isso porque eu estou pensando em deixar o mapa maior. Eu percebi que para colocar tudo que eu quero nele, mesmo sendo com lotes pequenos, acaba não conseguindo colocar coisas básicas sem ficar entulhado. Por isso, não trouxe mais vídeos dele. Quero fazer uma mudança no mapa e nisso eu devo perder uma boa parte do que já fiz. Isso me parte o coração. Mas, tenho que pensar que vai dar oportunidade de melhorar o que já temos. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora, também temos um servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu realmente recomendo vocês entrarem no nosso grupo do Discord. Já perdi as contas de quantas pessoas com dúvidas ou problemas o pessoal do grupo já ajudou. É uma comunidade onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Além de poder compartilhar o que estamos fazendo e, vez ou outra, ver spoilers do que eu estou fazendo. E as janelas do telhado do fundo que não bate com as da frente? Então, bora arrumar isso. Se eu tivesse me tocado que daria todo esse trabalho, eu provavelmente teria feito o Recolor. Mas, como já fizemos até aqui, vamos seguir. Já viu a playlist de construção do mundo Monte Rubro? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Agora vem a parte de cima. Faço as paredes e coloco uma fundação em cima. Tudo certo, mas preciso ajustar a altura dela aqui também. Pra variar, nada bate com nada. Depois em off, essa fundação que eu coloquei usando o sheet Place Freezes deu shabu. Ela é ótima, facilita muito a nossa vida. Mas é melhor não mexer na altura dela, principalmente se for usar o telhado em cima. Eu descobri que saindo do jogo e voltando, o telhado muda de altura. Então, depois eu fiz paredes normais, rebaixei e coloquei o telhado novamente. Dessa forma ficou tudo certo. Agora você pode doar qualquer valor clicando no botão valeu, que fica próximo ao like. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Percebi que não podia excluir as paredes do telhado de uma só vez aqui em cima. Acho que é por conta da limitação de andares que temos no The Sims 3. De qualquer forma, eu quebro o galho usando a marreta, parede por parede. Depois de tudo pronto, começo a excluir as paredes ao redor, ficando à mostra quase só o Rept-Hole. E nas paredes que encobrem os pedaços do telhado com problema, eu coloco uma textura de madeira que se assemelha muito com a do original. Em off, eu também coloco as janelas verdes, combinando com a parte de baixo. Agora coloco alguns ciprestres e margaridas amarelas, elas que são o arbusto padrão do mundo, que vocês já escolheram por votação lá no início da construção do Imonte Rubro. E quem viu a entrada de terra descentralizada que vem no lote original? Eu sei que isso é normal acontecer na vida real, mas me dá um nervoso. Não dá pra vocês? Já vamos arrumar isso. As texturas ao redor, eu deixei como estavam mesmo. Agora vamos ao lote da pista, ou campo de treinamento, e mais uma vez vamos adaptar com o que temos no nosso mundo. Essa textura de pedras não combina aqui, então vamos retirar. As cercas também vão receber detalhes naquele tijolinho que eu uso sempre, que tem a cor parecida com as dos telhados. Isso acaba dando um link maior com o mundo. Acabo colocando essa textura em mais objetos, como no arco de entrada e depois em dois obstáculos na pista. O bom de usar esses lotes é que eles usam apenas o conteúdo da expansão e do jogo base. Não alterando esses itens e controlando os que colocamos como os bancos, postes e vegetações, o lote continua compatível. Desta forma, quem sabe eu faço uma versão do mundo com o jogo base e outras com cada expansão. Mas não prometo, é mais garantido que eu coloque uma versão com todas as expansões que usei. Me diz aqui nos comentários, quais expansões você tem? Ou se só tem o jogo base? Hoje o vídeo será mais longo, só o áudio já vi que vai ficar grande. Na minha ideia era que ficasse bem curto, então acho que meio que compensa a falta de áudio do vídeo passado, não é? Isso também vai me custar mais tempo e o vídeo vai sair mais tarde. Espero que não fiquem chateados. Nos fundos eu coloco bancos, como se fossem para assistir, com uma função de arquibancada. Mas como o mundo é pequeno, não achei necessidade. Falando nisso, eu já fiz algo parecido com uma arquibancada lá no Vale Rural do Mundo Hidrangeas Valley. Você viu? No Vale Rural, é mais como se fosse uma área de turismo rural, onde tudo é muito florido e lindo. Não que aqui não seja, mas acredito que a coisa não seja turística. Falando nisso, me diz aqui, vocês iam gostar que tivesse um lote de acampamento? Claro que isso vai custar a entrada de mais uma expansão, que é Volta ao Mundo, mas acho que ficaria bem legal. Comenta se você ia gostar e se tem essa primeira expansão do jogo. Coloquei uns vasos de flores, os mesmos que eu usei lá no centrinho comercial, acho que combinam muito. Lá na frente também troco os arbustos que vêm. E a princípio, penso em colocar uma cerquinha baixa, mas depois retiro ela. Acho que faria muito mais sentido se tivéssemos uma calçada aqui. Então, faço como no lote da hípica e coloco cipressas e margaridas de uma forma mais solta. Voltando no Criar o Mundo, coloco a vegetação ao redor, que são as mesmas que eu coloco no restante do mundo. Primeiro a uva espim, grande e pequena, principalmente na frente, porque ela é uma das árvores que vocês escolheram como padrão do mundo, junto com o arbusto de margaridas. Depois eu coloco os abetos, que são essa espécie de pinheiro. E também os carvalhos, em dois tamanhos, no grande e pequeno. Como eu já disse outras vezes, eu vou colocando e vendo se está ficando bom. Se acho que está muito vazio, coloco mais. Eu não quero que tenha árvores demais, porque apesar de achar lindo, o mundo vai ficar mais pesado para vocês jogarem. Aqui vocês podem reparar que o topo do telhado da hípica já deu aquele problema que eu comentei antes, e isso eu arrumei depois em off. Também arrumo o relevo ali ao redor, porque ficou muito brusco, e vou suavizar isso. Finalizo fazendo a ligação de terra para os dois lotes, a hípica e a pista de treinamentos. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!